Dá bem, viu? Chate, eu tô baitando pra especiar que eu tô cansado que eu vou dormir. Calma, Chate. Por isso que o fio do rodo é um bandido maconheiro. Eu vou morar no puteiro. Caralho não, o resgate chegou, caralho. Foca, poca, 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 poca. Eita, poca. Onde, Gat? É P. Central, ó. Vai, ajuda. Calma aí, que é P. Central. É o Muravan, foca a van, foca a van, foca a van. Foca a van, mata o P1, mata o B1, mata o B1. Pega a van, pega a van, pega a van, pega a van. Pega a van e rala. Pega a van, pega a van, pega a van. Pega a van, cara. Pega a van, po. Curseta a van. Pode vir, pode vir. Tira nós da van e desalgema. Curseta a van, boa, boa, boa. Só conserto, só conserto e rala. Põe o carro do rosto. Pintaram teu carro do rosto, pintaram teu carro. Mota, mão na esquerda, mata, 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 mata. Três de vocês, eu mato, atrás de vocês. É isso, po. Rala, é a grota. Mas vamo, caralho! Pega a montanha, vai enquanto! Fica pra trancar, sustenta o trapo! Essa moto é nossa, porra! Ó a tua moto aí aparecendo! É dela não, é dela não! É dela não!